Ladies and gentlemen, há quanto tempo que nós não damos as caras por aqui, não é mesmo? Não é mesmo? Mas agora estamos aqui mais firme do que forte, mais forte do que nunca. E nós vamos continuar a nossa saga de Nubia Pro, com certeza dessa vez com muita força de vontade, com muito amor no coração. E bom, mano, no nosso último episódio da nossa saga, da nossa série de Nubia Pro, onde eu ensino Lauritia, Laurachan, a ser la pro de tudo que existe. Bom, mano, o seguinte, o que acontece? A Laura tinha lançado um desafio pra mim, tipo assim, falou, amor, vem pro segundo mundo aí, que eu tenho uma surpresa. Eu falei, então tá bom, vamos pro segundo mundo. Upei, 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 upei. Eu já estranhei porque ela upou rápido pra buné, né? Porque, tipo assim, ela tava atrás de mim e me passou. Enfim, então eu estou aqui no segundo mundo, prontito, e eu até tentei... Eu tinha dito que eu iria procurar ela. E, mano, eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada por aí pra ver se eu encontro ela, mas, cara, eu não faço a mínima ideia de onde ela esteja. Na verdade, tem dois lugares que eu suspeito. Ou ela tá upando, então ela pode estar em algum lugar aí por aí, ou ela tá atrás de fruta, porque, gente, a Laura, ela não consegue ficar sem girar fruta. Então, assim, mano, já vamos lá. Deixa eu pegar o primeiro lugar que é aqui perto, já que é na mansão. Se ela estiver aqui, a gente mata um coelho com uma ca... Ah! Ah! Posso me sentar ao seu lado ou a mesa está... Não. Por que não? Sai da cadeira! Por que eu não posso sentar ao seu lado? Tô, tô. Nossa! Olha o jeito que tá o hit. Bate de novo. Como assim? Tem um efeitinho agora, ó, quando eu te bato. Olha quando eu te bato. Olha o efeito. Será que a fruta também faz efeito? É que aqui não dá, né? Deixa eu ver com o estilo de luta. Ó, com o estilo de luta também. Não, com o estilo de luta não tá apare... Ah, tá assim. Só aparece pra você. Ah, é? Só aparece... Nossa, então, tipo assim, é muito mais fácil pra gente saber se deu o hit ou não. Sim. Além de aparecer na tela, né? Que acho que é o mais fácil. Enfim, Laura. Quanto tempo? O que aconteceu? Porque... Qual que foi desse... Ai, eu não sei. Não teve vídeo nesse canal? É... E ainda ele quer cobrar de mim, viu, gente? Não, mas... Não, o que eu tô querendo saber é por que você falou pra mim o papo level 700 e vim pro segundo mundo. Tô aqui, e aí? Não, filho. Porque eu sou apressadinha. Eu cansei do povo debochar, falar que eu não lupo, que isso, que é aquilo. Então eu falei, meu, quero ir pro segundo mundo. E eu peguei level 700, gente, há 10 dias atrás. É que não teve vídeo nessa... Olha a boca. Nessa coisa que ele chama de canal. A hora eu ia falar calha. É, mas nesse negócio aqui, e aí não apareceu, entendeu? E aí eu fiquei aqui, triste, solitário. É só isso, eu não ganho nada por ter chegado aqui no... Você ganhou um... Não fez mais com sua obrigação. Ah, legal. Bacana. É isso aí, galera. Felicidade, define. Ó, na verdade... Os meus planos... Era te dar uma fruta muito boa, muito legal. Ah. Só que... Pra vir uma fruta legal, o que que depende? Sorte. E eu tenho sorte? Você é a pessoa mais sortuda que eu conheço. Pois é, eu sou sortuda. Mas como a fruta era pra você... Aham. O que que você acha? Que veio a melhor, veio a Dragon. Sim, vem aqui. Veio a Dragon? Vou te dar. Aham. Fecha o olho, vira de costas. Tô com o olho fechado. Vira de costas. Vira de costas. Tó. Ah, amor, você não é a Dragon? É que... E aí eu falei, nossa, eu não vou dar uma quilo pra ele, né? Aí veio... Isso. Barrier? Ah. Aí eu falei... Ah, nossa, que podre. Não vou dar essa barreira aí que parece de mato, né? Vou tentar pegar uma fruta boa, né? Aí veio isso. Nossa. Eu juro que eu tentei, amor. Eu juro. Eu vou guardar. Você tá me dando ou é pra você? Não, pode ficar. Eu queria te dar uma fruta boa, que você falasse... Meu Deus! Nossa! Mas... Eu juro que eu tentei. Eu... Acho que... Né? Eu juro, amor. Eu juro que eu tentei. Não, tá bom, tá bom. Amor, só de estar aqui com você, não tem alegria maior. Tem várias, na verdade, né? É, mas olha... Você viu que agora não dá mais pra passar por aqui? Lembra que antes a gente passava por aqui, ó? Por onde? Por aqui por dentro, ó. Lembra que aqui era invisível? A gente atravessava? A Laura não vai lembrar. É, acertou. Mas antes a gente conseguia passar por ali. Mas eu passei agora. Não, consegui atravessar pro outro lado. Mas eu atravessei pro outro lado. Ah, passa... Vai lá, vai lá pra mansão por aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Não, por aqui, ó. Por dentro da parede. Por onde? Por aí. Antes dava pra atravessar aqui, ó. Tá vendo? Antes aqui não tinha essa parede invisível. Aí a gente chegava lá no outro lado. Tô ligada. Vem cá, Zé. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela faz a gente vir pro Novo Mundo pra quê? Pra upar, continuar upando. Ué, e esse jogo faz outra coisa? É, PVP. Falou. Ah, não sei fazer PVP. Ah, amor, ah não. Aí é injusto, cara. Olha, primeiro que você nem aceitou meu aliado. Ah, eu não vou aí, não. Mas é aqui onde upa, doida. Ah, eu não quero upar agora. Nossa. Eu acho bastante. Não, vai upar mais, ué. Você falou pra vir pra cá. Agora, minha filha, upar. Não, não vou upar agora. Agora não. Agora é vídeos de frutas. Vídeos de... É... Ahn. De frutas. Mas quem é a noob aqui? Você. Não, você. Então, você tem que me obedecer. Não. Eu sou o pró? Ah, te catar. Vai catar você? Não, você não é a pró. Sou sim. Não, por que quando eu ativo o haki agora da visão, eu fico careca? É por causa desse teu cabelo? Vem, eu perco o cabelo. Ficou horrorosa. Eu já sou feia. Sim. E aí, eu perco o cabelo ali, injusto. Fica só a bagaceira. Fica. Esse jogo tá boicotando, rapaziada. Cara, eu não lembro. Eu acho que foi... Ah, eu acho que foi o estilo de luta que eu upei. Olha lá, ela nem aceita o meu estilo de luta. Daqui a pouco eu mato ela. Não aceita esse seu estilo de luta, João? Não, é o meu aliado. Vai. Isso. Sai fora. Esse é meu. Esse é meu. Não, mas você tava aqui roubando os meus? Mas quem matou? Foi eu. Não, mas você não tava me ajudando. Tava sim. Mas e aí, já que você é a pró, então qual que é os planos daqui? Vai girafou. Só isso que a gente faz. Amor, eu joguei disso, amor. Não sei se percebeu. Olha como você fala mal do nosso queridíssimo Blocks Fluids. Amor, não tô falando mal. Eu tô falando quais são as especificidades. Não, tem muito mais coisa. Tem espada pra gente pegar. Eu tô de tridente. Eu quero ficar com o tridente. O tridente é um tridente, não é uma espada. Mas ele funciona igual a mais espada. Já pensou que o tridente pode ser um garfo por um gigante? Sim. Não, você nunca tinha pensado nisso. Já tinha, sim. Óbvio que não tinha. Eu penso isso toda manhã. Quando você acorda. Sim. Ó, tô amassando. Esses bichos aqui não são páreos para a minha pessoa. Cara, meu ch... Ó, ó, amor. Nossa, você é muito... Sai daqui. Eu sou o quê? O que você ia falar da minha pessoa? Ladrona. Pronto, matei um seu. Tão uns kits. Eu matei dois seus. Não, mas... O outro que me matou fui eu. Hum, que lantinha. Ah, minha filha. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Bom, mas então... Pelo que eu entendi, eu pei à toa, então. Por quê? Ah, porque eu ganhei umas frutas michuruca. Nossa, amor. Eu fiquei... Meu, se soubesse do esforço que eu fiquei para não perder essas frutas... Olha, se a gente for pensar... Você teve... Você girou três frutas. Então, no mínimo, você ficou aqui seis horas. E você tá falando que foi michuruca. Ó, girou... Esperou duas horas. Girou outra, esperou duas horas. Girou outra. E para ficar aqui para não perder a fruta? E para mim, não perder a fruta? Ô, amor. Você tá fazendo muito melodrama. Nossa, beleza, João Paulo. Nunca vai te dar... Eu vou te recompensar, eu prometo. Não, eu prometo que eu vou te dar uma recompensa boa. Não, não quero. Não, eu vou te dar uma... Não quero nada vindo da sua pessoa. Então, tá bom. Então, tá bom. Espero que esteja rápida, porque, Laurinha... No próximo episódio, nós vamos ter que estar mais fortes. Qual que é a meta? A meta não vai ser tão puxada. Ai, setecentos e dez. Em que level você tá? Eu tô quinhentos e vinte. Amor, para vir para casa você precisa ter setecentos. Eu tô setecentos e... Não, não, vamos lá, vamos lá. Setecentos e trinta. O amor. Setecentos e trinta. Para mim é vinte e dois levels. Para mim é... Trinta. Não, você tá mais que setecentos. E três. Setecentos e três, não é nada. Ah, então, aí, ó. Ah, pô agora, setecentos e quatro. Vinte e... Vinte e seis levels. Tá. Ó, você tá muito peguiçozinha. Para quem falou que... Ah, nesse tempo já era para você estar level máximo. Então, você falou que ficou o maior tempo esperando eu? Ah, meu filho, eu falei. Ele desistiu do canal, nem vou gravar mais. Quase que excluí minha conta. Ah, mentirosa. Gente, ela fala isso, mas a ocupada é ela. Seu nariz. Ah, é verdade. Seu nariz cheio de remela. Nossa, mas o nariz tá cheio de remela. Tá meio errado. Tá foda. E é isso, então, galera. Bom, então, ó. Está combinado. No próximo episódio, nós estaremos 30 levels mais fortes. Lauritia também, tá? Lauritia... Lauritia é um... É uma... Máquina. É uma máquina de upar, né? Porque vocês viram aí, né? Ela simplesmente... Apareceu assim. Bom, mas família, é isso. Estamos de volta. Encontrei a Laura. E agora, mano, eu quero saber... Encontrou a senha do canal também. Nossa, ela vai ficar me aloprando, né? Mas, enfim, fica ligado no próximo episódio. Família, faz a boa. Deixa aquele likezão. Fortalece demais. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.